As invasões do dia 8 de janeiro fracassaram em seus objetivos mais escuros, mas os ataques à democracia continuam. A máquina de ódio continua em operação. Muitos dos denunciados não se arrependem das condutas e usam as tornozoleiras eletrônicas como signos de prestígio social. Segmentos importantes da sociedade brasileira, parte da classe política incluída, glamourizam a violência dos atos antidemocráticos e transformam seus perpetrados em heróis. O 8 de janeiro ainda não terminou. Urge que o sistema de vigilância seja permanente. O nosso papel, o papel de todos os congressistas, o papel de todos os membros desta CPMI, deve ser o de pôr um fim a essa ameaça que ainda paira sobre nós. Para isso, propusemos um trabalho cuidadoso e meticuloso de curadoria dos fatos. Procuramos apontar, isolar, contextualizar os eventos, todos os eventos. Os eventos do 8 de janeiro, os eventos dos últimos quatro anos que condizem à insurreição. Porque o 8 de janeiro não foi um raio repetindo no dia claro de sol. As nuvens carregadas que anunciavam a tempestade começaram a se acumular muito tempo antes. Entender a dinâmica desses acontecimentos é fundamental para identificar as ameaças e prevenir novos atentados contra o Estado Democrático de Direito. É o que fizemos ao longo do processo de elaboração deste relatório. Procuramos ligar os pontos, preencher as lacunas, encontrar os denominadores comuns. Os golpes modernos à esquerda e à direita não usam tanques, cabos ou soldados. Começam por uma guerra híbrida, psicológica, à base de mentiras, de campanhas difamatórias, da propagação subliminar, da disseminação do medo, da fabricação do ódio. É tanta repetição, repetição, repetição potencializada pelas redes sociais, pelo ecossistema digital que muitos perdem o parâmetro da realidade. O golpe avança pela apropriação dos símbolos nacionais. Os guerrilheiros do caos desvirtuam a bandeira nacional, utilizando-a como sua insígnia e não como a bandeira de todos os brasileiros. Tomam a camisa canarinho como sua e não como a camisa de todos os que torcem pela seleção brasileira. Fazem do hino nacional a sua música como se o ouvido do Ipiranga não fossem a trilha sonora de um país marcado pela diversidade, pela pluralidade e pela liberdade. Essa usurpação dos símbolos nacionais ilustra a divisão de um país entre nós e eles. Aos suportos e auto-intitulados patriotas, agora uniformizados tudo, todos os favores, todos os privilégios, todos os perdões, aos que ousam discordar, aos que têm outro sonho de país, a perseguição política e pessoal. O golpe continua pelas tentativas de captura ideológica das forças de segurança e pela cooptação dos quadros das forças armadas. Pela conquista dos corações e mentes de braços armados do Estado, o golpe se instrumentaliza pela formação de forças paramilitares. Por uma política armamentista que, sob a farsa da autodefesa, prepara, arregimenta e arma pelotões de milicianos por todo o Brasil. Pela usurpação de órgãos de inteligência que passam a servir não ao Estado, mas ao titulado executivo, pelo aparelhamento de uma força policial que passa a ser utilizada como guarda pessoal. Mas o golpe deve fazer uso controlado da violência. É preciso, sobretudo, que o golpe não pareça golpe. Por isso, é importante atacar as instituições, descredibilizar o processo eleitoral, legitimar preventivamente a tomada do poder. É preciso tentar a destruição da democracia tijolo a tijolo, para que ninguém consiga perceber a erosão gradual. As eleições, porém, não podem ser evitadas. Os golpistas tentam, então, corromper a disputa eleitoral, distribuem vantagens inúmeras durante a campanha, mas para um candidato que havia sido responsável pela péssima condução do combate à doença que evitimou centenas de milhares de brasileiros, apenas isso não seria suficiente. Seria importante também tumultuar ou obstruir as eleições, impedir que as eleições do candidato adversário cheguem até as urnas, tentarem invalidar, sem justificativa razoável, a maioria dos votos do segundo turno e apenas os do segundo turno. Fazer uso de todo tipo de chincana jurídica para adiar ou anular as eleições, se não der certo e não dará, só restará aos golpistas a via da ruptura do regime democrático. E, para isso, busca-se conspirar com as Forças Armadas e com altas autoridades da República. Emprestar ao golpe de Estado o verniz jurídico com que tanto sonham os ditadores. O mundo, porém, é outro. Os golpes à moda antiga, para serem aceitos pela comunidade internacional, precisam agora de algum respaldo popular. Será, então, uma vez de mobilizar os seguidores, de colher os frutos de anos e anos de manipulação das massas. Levar os seguidores para a frente dos quartéis, exigindo intervenção militar, estimulá-los a bloquear rodovias e parar o país. Usar dos extremistas para produzir pânico e caos social. Para atacar prédios públicos, derrubar torres de transmissão, explodir caminhões de combustível, invadir e depredar a sede dos poderes da República. É este o roteiro, o roteiro de ameaças constantes e crescentes à democracia, que este relatório percorre em detalhes. Cada uma das sessões dos próximos capítulos é dedicada a um desses movimentos. Nosso objetivo foi explicitá-los, documentá-los, analisá-los. Mostrar que o 8 de janeiro, com todos os episódios traumáticos da história, somente pode ser completamente compreendido ou ser tomado como parte de um grande movimento. Que o 8 de janeiro não é apenas o 8 de janeiro. O nosso compromisso, portanto, é com a memória, é com a verdade, não com narrativas interesseiras e falsificadas. Por isso, valemos-nos de todos os elementos de prova que tínhamos à disposição. As oitivas, os documentos oficiais recebidos pela comissão, os registros nas redes sociais, os fatos de ampla circulação nos principais jornais do Brasil.